Forte Recife aproveita a sequência de vitórias e um show de Perebinha Júnior nos últimos jogos. O nosso 99 comandando, o time venceu as quatro últimas partidas e agora são oito jogos, quatro vitórias e quatro empates. O único time ao lado do Atlético Paranaense que ainda não perdeu na Série A. E vocês estão ligados que hoje tem Botafogo, tem Palmeiras, tem Corinthians e tem Amistosos da Celeste os dois últimos antes. Agora sim, os dois últimos antes da Copa do Mundo, da última convocação. Eu achei que o Perebinha já estava convocado para a Copa, mas não, vai ter uma última convocação e a gente tem que ter o nosso nomezinho bonitinho lá. Vamos ver também se a gente consegue fazer a estreia pelo Brasil diante da Espanha ou a Polônia. E para quem está curtindo a série e já chega chegando, de boa dura nesse like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, aquele esquema de sempre. E vire membro para você ter acesso antecipado a todos os novos episódios do Perebinha e de todos os vídeos que rolam aqui nesse canal. Lembrando que jogamos no melhor patch da história para a PES 2021, é o primeiro link na descrição. Lá você vai ter uma lista com todos os melhores patches do mercado, tem para a PES 2013, PES 2017, para o PES 2021 aqui que jogamos e também para o EA FC 24. E para a galera dos consoles tem os option files, tanto para a PES 2020 quanto 2021 e todos eles também tem a opção do jogo, caso você não tenha. Bora lá para o jogo naquele esqueminha rapaziada, para jogar o pino do fino com o Perebinha Júnior. O time vai tocando, vamos que vamos, pericão, já pediu lançamento e furou, o zagueiro furou, o Perebinha chegou, limpou, ajeitou, sangue gelado. Mas a gente para no goleiro do Botafogo, vai tomar banho, fizemos tudo certinho. Lançamento ali é para quem? É para o zagueirão fazer o corte, pericão na sobra, Romarinho não ganha essa. Vai recebendo pericão, boa, soltou o tapa no Romarinho, vai recebendo a cara do gol, vamos pericão, vamos pericão. Vem, 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 recebe pericão, vamos lá mano, tem marcação em cima, ele faz o giro, ele toca na braba, ele vai passando, recebendo. É agora pericão, ajeitou, segura o homem, segura. Opa, sobrou hein, tomamos, vai pericão, vai de novo garoto, ajeita essa, deu o tapa de bicicleta. Ah, se fizesse hein, era o Domingues. Perebinha está sendo cobrado né, os gols que a gente perdeu velho, pelo menos aquele principal ali no mano a mano com o goleiro, não é do Perebinha. E ele vem ajeitando para mais um chute, o goleirão está ali. Vamos ver qual é dessa cobrança hein, vem fatiada para o zagueiro tirar e a sobra é do esporte. Já tocaram ali para trás, o Perebinha foi buscar, está sendo puxado, consegue, abre boa jogada. Eita mano, está doido? Vai de novo time, é isso, é naquela. Mano, não, não volta a jogada, vamos para frente. Aí pericão, ajeitou, olhou, bateu e o Ferrari, o Ferrari pegou. É tua pericão, subiu de cabeça, deu bom hein, deu bom, vai pericão. Deixou o Romarinho na cara do goleiro, chega antes. Bora time, bora, vamos ter mais. Pericão já pediu essa, vem para bater de primeira. O goleiro danado hein, está pegando tudo no segundo tempo. Pericão, escapou de dois ali, lindo giro. Já rola essa, vamos lá de novo. Eu e Tutu e eu, está chegando na área, vem cruzamento, subiu. Ah, deu uma de zagueiro, não, ainda está com esporte. Bora, 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 o pai está passando, cruzamento quadrado, quadrado demais, meu Deus. Pericão pegou esse domínio, vai dar mais um ataque aí para o esporte, estou contigo. É agora, é tu e a bola vai para cima, limpou, pênalti. Ah não, ah não cara, aí também está roubando. Cadê o VAR? O VAR, checa o lance, checa o lance, véi. Papo reto rapaziada, foi pênalti. A gente está devendo, a gente perdeu um voo inacreditável cara a cara com o goleiro no primeiro tempo. Mas agora, olha o Perebinha, escondi a bola. Ah mano, a chuteirinha, aqui olha, olha lá no pé do Perebinha. Mano, a gente veio, fez o drible. Pênalti. Bora, bora para o Allianz Parque, gramado sintético para encarar o Palmeiras. Bora ver o futebol do Pericão, que ficou devendo naquele jogo, né véi. A gente não pode, mano. Cara a cara com o goleiro, eu quero fazer um drible, um lance, não tem dessa. Se você está cara a cara, chuta para o gol no canto que o goleiro não vai pegar. Faz o básico. Aí lançamento, estou contigo irmão. Pericão, nossa, agora, 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 Pericão, agora, Pericão, agora, Pericão. Não perde, não vai perder, Pericão. Bota a bola na rede, moleque, é gol do Sport Recife. 1x0, moleque. Aí foi o que a gente fez de errado, né, no primeiro jogo. Cara, saiu no mano a mano, o goleiro não sai porque os zagueiros estão chegando. Aí é só tocar na saída, no cantinho. Lançamento, eu estava impedido, eu nem fui na bola. Fui, mano, fui certinho. Deixei ali na braba, na braba, na braba, Pericão. Bota a bola na rede. Time que joga assim, mano, pede para tomar gol. Na moral, olha o sistema do Palmeiras. Deixa a linha muito à frente. E quando tem lançamento para um cara veloz como o Perebinha, esquece. Sai na cara do goleiro. Mais uma jogadinha, mais um lance maneiro. Pode lançar ali. Tentou o quê, velho? O que esse maluco tentou? Bola segue. Pericão, para cima deles, Pericão. Vai, vai, vai que o Kaique Neves está marcando. Perebinha vem. Vem para o pai, vem para o pai. Vem, 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 vem. Vem, o cara não vem, velho. Está com medo de dar o bote. Falta periguosa para o Palmeiras. Golaço. Caraca, Estevão pegou na veia para diminuir o jogo. Aí, diminui o jogo não, né? Diminui o placar. E acaba o jogo. Dois gols de Perebinha. O Estevão ainda descontou, mas não deu para eles, não. A gente vence a quinta no Brasileiro. E assumimos a liderança da Série A com essa vitória diante do Palmeiras. Derrubamos eles para terceiro. Cruzeiro está em segundo. E, ó, Flamengo continua na zona do rebaixamento. Pera, é bem a felizão da vida dando entrevista após meter os dois gols do time. E, de quebra, esses dois gols nos deram a liderança, hein? Estamos na artilharia aí do Brasileiro com o Lázaro do Palmeiras e o Cleiton do Vasco. Vamos lá, moleque, bora para dentro do Corinthians na Ilha do Retiro. Vai chegando, tem cruzamento. Yuri Alberto perdeu, voltou no garro. Corinthians pressionando o Pericão só no esqueminha para o contra-ataque. E, ó, vai ser agora, hein? Olha lá, já vem no moleque. Já domina, já toca. O esporte dispara. Aí, Fabrício Domingues. Nossa, erro feio. Pericão, já traz essa aí. Vamos lá, cara, bora, time. Bora acreditar nesse 1x0 aí no primeiro tempo. Bola no Pericles. Nada, Juizão achou isso normal, né? Para mim não foi, não. Bora, mano. Aí domina. Pericão, já mete a braba. O time começa o segundo tempo tentando ter um pouco de posse de bola, né? Só deu posse de bola para o Corinthians na primeira etapa inteira. Aí vem o segundo tempo, o cara me dá uma bola dessa. É brincadeira, velho. Na moral, bora trabalhar de novo, time. Pericão, protege, distribui. Isso, meu garoto. Excelente bola. Vem no capricho para o cruzamento. Tiro. A defesa corintiana. E o Beiro armou essa jogada. Teve tabela com Wesley. Olha aí o camisa 30 que chegou para dar esse chute. Pode ter mais um ataque, mano. E é o último de todos. É o derradeiro. Bola no Pericão. Linha de fundo. Segura o moleque. Já olha para a área. Vamos caprichar. Cruzamento. Teve dividida. Não teve falta. Teve só o fim do jogo. 0x0, velho. Caímos aí para a segunda posição com o Cruzeiro na liderança. Pericão chegou a 83 de over. Vamos ver se a gente vai ter chance nesses amistosos agora contra a Espanha. Perebinha no banco. E olha só o nosso treinamento. A gente adquiriu já a habilidade de segundo atacante. Só que até agora não adiantou. Vamos voltar a treinar mais forte aqui. E principalmente, cara, uma força física ali para ajudar, né? E tá lá, moleque. Segundo tempo. Segue 0x0. A estreia do Pericão entrando no lugar do Vitor Roque. Primeiro jogo oficial dele pela seleção brasileira. Até que enfim, hein, manos? E tá na reta final ali de começar a Copa do Mundo. Aqui o Pericão já domina. Tenta a velocidade e vai para dentro. Não, Pericão. Brasilzão da massa criando jogadas. Vai, Vini. Isso, isso. Tem espaço solto. A bomba, Perebinha Júnior. Mais Brasil. Mais bola. Vamos, Perebinha. Boa no raio. O Rodrigo prepara o Perebinha. Já passa. Tem falta no Rodrigo. Tem vantagem para o Braza. Perebinha mandou na moral. Caraca, se tu fizesse esse gol, malandro. Emerson. Emerson Royal. Na assistência do Perebinha. Boa jogada, hein. Mostrando movimentação. Perebinha não tá um centroavante ali travado. Ele sai para as beiradas. Já que a gente tá como segundo atacante. E acabamos tomando o gol da Espanha, rapaziada. 1x0 pra eles nessa jogada aí. E não foi o Yamal. Yamal tava esperando. O cara bateu colocado. Nossa, no cantinho. Só vamos, time. Só vamos. Perebinha já passando aí. Tem bola, tem tabela. Vai, meu filho. Devolve aqui. Ele forçou o cruzamento, mas sobrou com o Brasil na trave. Emerson Royal. As duas chances do Brasil foram com ele, cara. Eu acho que foi na trave. Olha aí. Rodrigo, goleiro, tirou de soco. Emerson dominou. Nossa, foi na trave, cara. A estreia do Perebinha pela seleção brasileira. E logo contra a Espanha do Yamal. A gente se deu mal. Se bora, hein? Mais um amistoso agora contra a Polônia. Perebinha entrando no segundo tempo no lugar do Malcom. A gente tem que fazer valer, né? Jogar bem ali pra, de repente, ser titular na Copa do Mundo. E o Brasil disparar de novo, moleque. Pode ser na braba. Pode mandar esse tapa. Perebinha Júnior. Segurou. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro deles. Pericão. Rolou pra trás no chute do Neymar. Perebinha ali no lance. Limpou ali a marcação da Polônia. Tocou ela pro raio. Rodrigo tabelou. Neymar. Bota lá no cantinho. É gol brasileiro. Neymar Júnior. Tá usando a número 8 aqui. Deixou a 10 com o Rodrigo. E vai acabar o jogo, hein? Fim de papo. Nada de gol do Perebinha. Mas a gente, pelo menos, teve as duas primeiras chances, né? Pela seleção brasileira. E essa é a parada, ó. Voltamos aí pro brasileiro pra buscar o título. Será que a gente consegue surpreender? Já temos ali 5 vitórias, 6 empates, 0 derrotas. A janela tá abrindo também. E há rumores que o Perebinha pode estar saindo do esporte, né? Assinando aí com um time da Série A ainda no Brasil. Um time que, de repente, seja disputando a Libertadores. Seria maneiro. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021. Ele é 100% atualizado. Tem a opção que já vai com o jogo. E, além disso tudo, mais de 20 narradores. Mais de, aliás, 20 narradores brazucas. 16 mil faces. Mil estádios. Tudo que você espera de um grande jogo de futebol. Tem aqui no Goggles Patch. Link na descrição pra você ter direito a tutorial e suporte via WhatsApp. É só comprando por esse link, hein? Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E... MÁ. Tchau. Tchau.